O Grupo Transparência Timor-Leste declara o orçamento retificativo 2022, que considera direito a maior eficiência, também o Presidente da República a sua veta proposta ao orçamento referre. O orçamento retificativo 2022, que considera direito a maior eficiência, o orçamento ciracelo que é passado, e o orçamento retificativo 2022, mas que a minha orção Boa Tevez se exige o Timor-Leste, o Grupo Promotor, que continua a reclamar medidas no recinto do governo tal. Se na fatin do curso e princípio, orçamento IDNB responsivo, que inclui a maior eficiência ciracelo. E a fatinha nessa, porta-voz, Jacinta Ana Paula, o suba-presidente da República, Francisco Guterres Lolo, a tu veta orçamento retificativo, o Rio-Ngrua do Anulores em Rua, também o benefício sustentável para o povo vulnerável ciracelo, e o liu, a maior eficiência. Amo, suba sua excelência, presidente da República, beleveto orçamento retificativo, nebe, lafo, benefício sustentável, para o povo vulnerável ciracelo, e o liu, a maior eficiência, e a situação, a emergência IDN. Jacinta Ana Paula, a tuta, e a Constituição República Democrática Timor-Leste, e o artigo, do Anulores em Rua, e o artigo, e o artigo, é uma deficiência roto, e a direito, a obrigação, que a necessidade cidadão vai banho. Mas bem, a realidade é tudo, é uma deficiência, continua retando a discriminação, e o índice, e a cidadão de morres, de acesso à educação, saúde, infraestrutura, no serviço, atendimento público, Cira. Além de nem, é uma deficiência, da barça vítima, para tratamento, lá de a canessão, usa abuso físico, não verbal, comunidade no família Cira, da barra coisa, linguagem, estimatizante, a soro é uma deficiência. Ersília Rego, Amaru Ornai, para RTT.